Como é que surge este mestrado? Acho que é importante falar primeiro do contexto. Eu vou para Timor em 2006, 1º e 1º de fevereiro, como voluntária. Vou com os irmãos Sérgio de Deus, que é uma instituição católica que trabalha especificamente na área de saúde. A minha intervenção foi durante um ano em Láquio de Miguel. Descrito-me na tuto, isto fica assim como se fosse no centro, norte, sul, este ou este, mesmo no centro, numa zona montanhosa. Eu trabalho na área de saúde, um dos primeiros trabalhos que os irmãos me pedem é mesmo fazer este levantamento de saúde mental. São os irmãos que trabalham na área especificamente. E só fazia sentido trabalhar em saúde mental se fizéssemos um bom levantamento. Em termos de ser um mapa socio-sanitário e de saúde. Esta é uma das minhas principais intervenções. Em 2006, fui em todo o distrito de La Cúmula, todas as aldeias, as 29 aldeias, dos 6 sucos que existiam, e entrei em casa, em casa, perguntaram onde estávamos os dentes mentais. Isto porquê? Porque não havia a informação, digamos assim, não havia a presença dos doentes nos centros de saúde e para nós isso era muito estranho. Na área da saúde gosta-se de falar muito dos números. E falando em números, para nós o programa, digamos assim, do Ministério da Saúde começou a ser desenvolvido em 2002, com o país, não é? E em 2004, antes de uma equipa de irmãos especializados na área da cidade mental chegaram ao trem, estavam apenas identificados 3 doentes. Quando eu cheguei em 2006, estavam identificados 22. Isto estamos a falar de um distrito com 10 mil pessoas. No final de eu fazer o levantamento, e perceberam onde é que estavam os doentes, conseguimos identificar perto de 80 doentes. Isto fez-nos assim um bocadinho de, porquê que, pronto, como é que, e se nós comparássemos o número de doentes que existiam no distrito do levantamento, com os diferentes subdestritos, La Clube era aquele que tinha maior número de doentes mentais. E às vezes brincavam que eram os irmãos que tinham levado a bênção com La Clube, se tínhamos mais doentes mentais, isto fez-nos também a questão de, será que a La Clube tem uma equipa especializada que trabalha na área de saúde mental e por isso temos um maior número de doentes? Ou, será que estávamos a fazer uma série das negras e disparates e não estávamos a classificar culturalmente com humor, estávamos a classificar o mundo ocidental? Qual era a nossa situação? E neste contexto, faço-lhe então a consideração de preparação para o desenvolvimento e com a orientação do professor Paulo Seixas, fazemos este contexto. Nós também sentíamos que a área da cooperação trabalha um ritmo muito rápido da investigação. A investigação precisa de tempo, a cooperação não tem tempo. Como é que fazemos este tipo de híbrido? E este contexto surge muito neste sentido. Percebermos o que é que Timor Leste precisa na área da saúde mental para que depois o nível da ação seja muito mais. Os meus objetivos foram muito estes. Os meus objetivos foram estes. Perceber quais são as normas internacionais, o que é que a ONS diz a nível da atuação de saúde mental e ao mesmo tempo perceber o que é que a cultura timorense nos diz sobre o conceito de doença. O que é que significa BULAC, o que é que significa LISAN, tudo em termos de contexto de saúde mental. E foi este o meu trabalho. Quais foram os contributos, assim, grandes que nós tivemos? Principalmente perceber que Timor não ia precisar daquela tipografia que nós temos dos hospitais de saúde mental, dos hospitais, e colocarmos os dentes todos fechados no mesmo hospital. Não, Timor precisava mesmo de um trabalho comunitário, trabalhar com a comunidade, trabalhar com as famílias, porque é uma cultura que vive muito estes conceitos. E nós precisávamos. Outra coisa, justamente, das questões que nós fizíamos era porquê que não devemos introduzir os matam-docs, o que eles chamam de feiticeiros para nós, nas equipas multidisciplinares. Porquê que não? Porquê que não ter uma opinião também, e não quero dizer que possamos valorizar mais a opinião do matam-doc do que do psiquiatra, não, porque nós trabalhámos em conjunto. Isto porque nós sabemos que saúde mental, sem trabalhar conceitos psicológicos, conceitos de doença, seria muito difícil. Nós conseguíamos perceber muito bem que com os incidentais conseguimos tratar a parte física, mas não conseguimos tratar a parte psicológica. Isto só com uma equipa multidisciplinar que conseguiríamos trabalhar. E é esta tese que nos dás. E também é importante ser do cooperante, é importante ser do papel do cooperante. Muitas vezes esquecemos que o cooperante sai de um país e vai para o outro e leva consigo todo um conceito de formação, conceitos diferentes de vida. Como é que nós conseguimos ser mediadores culturais de percebermos que há um conceito específico de saúde no país em que intervimos, há um meu conceito como cooperante que trago e que vou colocar em prática com as pessoas. Daí seria importante, em trás, criar uma terceira cultura na área da saúde mental. Não valorizar apenas o conceito que nós temos no PSM4, que temos na OMS, e não valorizarmos apenas o conceito cultural de Bula que Timor tem, mas criarmos um novo conceito e trabalharmos em conjunto. Eu, inicialmente, soube-vos que quero pegar aqui, numa parte, isto reflete a parte que eu vos falei, os números, mas creio principalmente nas representações da doença. Uma das coisas que eu fiz no meu trabalho de mostrado era o que é que era a doença mental para as pessoas. E perguntei-vos mesmo, se eu vos pedisse um desenho sobre a vossa cultura e a doença mental, o que é que surgiria? Que era para eu perceber melhor qual é o conceito de saúde mental? E surgiram coisas tão simples que têm a Casa Sagrada, a Montanha Sagrada, a Ponte Sagrada, locais onde há uma presença em vista. Os antropólogos percebem muito melhor do que eu nesta área, mas conseguimos perceber... Este desenho não se nota tão bem, mas é muito importante, porque apanha todas as várias áreas, a montanha, o rio, a casa, os chiquinhos vermelhos que são escondidos nas árvores, como se fosse para proteger aquela floresta encantada. E a doença mental, o conceito é que basta nós quebrarmos aquilo que é lúdico para ter doença mental. São pessoas que têm esquizofrenia e que têm alteração do discurso, alteração do comportamento, persecutores. Tudo o que entra dentro de pressões não é saúde mental. Deficiência física, deficiência motora, nós também não a classificamos, mas não são considerados, são excluídos. Alcoolismo não é considerado doença mental. Tudo o que é alteração do lúdico, ou do lúdico, é que é doença mental. Faço-me entender. Acho que estas imagens representam melhor. Se eu vos perguntasse a vocês, para vocês o que é doença mental, e traduzam isto em uma imagem, em um símbolo, eu já fiz várias vezes esta atividade, e muita gente me dizia, há medicamentos, não sei, adorou, porque o nosso conceito de saúde mental inclui qualidade de vida, satisfação pessoal. Quando estamos a falar de temor aqui às necessidades básicas, eu estive na zona da montanha, em que havia mesmo provércio de extrema, falta de alimento, saúde mental para eles, e não se concentra. Queriam era comida, e abrigo, e segurança, e educação. E isto só para vos trazer, isto são as imagens reais, está bem? Isto é uma fonte sagrada, da qual eu pedi para virem comigo, porque eu queria conhecer estes pontos sagrados, a pessoa que estava comigo não podia entrar, mas porquê? Isto é uma fonte. Não posso entrar porque a minha família é proibida, eu não posso estar perto a este ponto, senão fico bem-vouac. Ok, eu tudo tive que pedir, porque para mim, eram simples um riacho, às vezes que não é um riacho, porque temos a parte da montanha sagrada, temos uma caça sagrada, e o que é que é só o promulor, é que o tratamento de alcançamento da aléla, porém, é sinónimo de gaiolas, e ficarem preços, e trocos na beira, isto é uma pequena gaiola, claro que não tem fotografia, como se a gente lá dentro, mas é, e é que lá, a gente já tem que ver, como se fazia com o congente. Obrigado.